E aí galera, beleza? Aqui é o Clytron mais um vídeo aqui, tipo como um Emerald, hoje bora que faz aqui a Victory Hold, caminho da vitória aí né, pra gente ficar mais fácil de zerar o game. Vou mostrar aqui meus pokémons, tá sim galera, a equipe eu não treinei quase nada, mas Golduck aqui vai ser nosso HM Slave, aqui ali dá pra colocar todos os HMs que a gente ira utilizar aqui dentro da caverna da Victory Hold. Aqui já tem uma batalha contra o Wally, mas é o que eu já fiz ela, que eu já queria adiantar umas batalhas. Tá aqui, ele tem todos os HMs, o Golduck. Pega ali perto de Moço Deep City, surfando ali. Lá, não, lá não pega Golduck, lá vai pegar um Psyduck. Aí você evolui. Como eu fiz, ela evolui nível 33. Ah não, deixa eu ver, é só pra pegar um item. Não, não irei pegar aquele item. Ah sim, acho que é aqui. Vou usar mais outro Repel. Ah gente, só mais um episódio e a gente acaba a série. Ah galera, eu já pensei em qual vai ser a próxima série. Vai ser Pokémon Saiyan. Que tem Pokémon e Fakemon. Um Hacker Room. Mas ela não tá completa, vai ser até o sétimo ginásio. Mas eu vou, vou jogar ela. Vai ser de boas. Um Steam agora. Ah, esse AirfQ foi que eu coloquei nele. Mas é só grama, então eu vou tirar aqui. Vou colocar aqui um Scenor. Para a gente acabar com esse Steam. É não, Steam não. É Tzarena no nome. Desculpa aí galera, errei o nome aí. Porque Steam é... Antievolução... Não, é a evolução atrás desse aí. Abrir o Air Joint Voice. Air Joint Voice. É, né, eu vou colocar. Agora o Malakazan. Continuar indo com ele aqui. Usar aqui um Crush da vida. Nele aqui. Super efetivo. O Electifier. Vou colocar aqui o nosso Golem. Ah não, ele não tem nenhum golpe tipo solo. Mas não tem nada, gente. Aqui o Rock Slide. Arranca um bocado da vida dele. Ah, ele tem Speed Boost. Essa habilidade é muito boa galera. Speed Boost. Notamos aí ele. Provavelmente direito a todos no level 55. Pode ser. Será que é pra cá? Não, acho que não é. Acho que é desse aqui. Essa é. Essa outra cascada aqui embaixo. Será que é aqui? Não sei direito. Que merda. Mais uma batalha. Um Turkle. A gente derrotar aqui com Surf. Boa, derrotar. Super efetivo. Eu vi derrotando agora o Ludicolor. Ele é água e grama. Então eu vou aqui com o Mimikyu. Ah, ele tem o Mimikyu. Abri aqui o Play Round. Golpe tipo fada aí. Que é útil né? Pra ele. Acho que eu não vou mudar os movimentos do Mimikyu. Vou te assistir mesmo. Medi-chan. E a Luta e Psicola usa com Play Round. Acho que se eu for tirar os movimentos dele. Vou só tirar só o Horned Clown. Para ensinar outro movimento a ele. Eu não sei se eu ensino um movimento tipo fada ou não. Não irei pensar no caso aí dele. Tem que um Drone Punch. E aqui eu vou usar um Overheat. Ah, não. Tirou quase nada. Ah, mesmo. Ele é psíquico. Esse aqui é um... Não, um Mindshot não. Não faz ali mesmo. Não. Ah, porra. Useu o Thresh se o Mimikyu ficar vivo aí. O Thresh não lhe irá afetar. Dá muita... Ah, não. De boas pegou aí. O Thresh acertou aí no Lunatone. Agora um Sunrock. Só o Surf novamente. Que porra é essa? Não dá um crítico. Que o Sunrock é... É tipo pedra e tipo fogo. Hum, derrotou aí. Se infeliz. Dá o Surf novamente. Hum, Hot Cage. Ah, o Incineroar ficou confuso. E agora o Drone Punch. No Flame Tower. Boa, super efetivo. É, eu tinha feito só aquelas batalhas ali no começo. Da caverna aí. Será que é pra cá? A gente vai vir aqui só pegar a merda de um item. Ah, voltei por um mesmo canto aqui. Olha, tem outra... Outra entrada. Usar aqui o Strength. É jogo que eu não vou fazer capturando lendários. Que eu acho que vocês todos aí já devem saber onde é que captura eles. Um Gravely. Aí galera, quem quiser pegar um aí já. Vamos ir para a Liga Pokémon. Já dá pra evoluir o Iro para Golem. Agora as outras batalhas eu irei cortar. Esse cara que tem só... Ah não. Esse cara que tem só o Dragão. O que eu tinha enfrentado ali atrás. Ele tinha só pra comer um tipo o Dragão. É no começo quando eu entrei dentro da Victory Holt. O cara que tem só o Dragão. E era forte, hein galera. Só isso que evolui em nível alto. Ah não, acho que todos os Dragões evoluem em nível alto. É assim evolui, hein. Porra, não acertou. Deixa eu ver aqui. Então coloco. Cine Error. Usa aqui o Overheat aqui na cara desse descido aí. Agora não fico paralisado. Ai, Jesus. Sucker Punch. Derrotou? É, derrotou. Feron Moça. É? Acho que é. Ultra Beast. É sim. Não sei qual tipo de... Não sei se é aço. Mas eu vou usar aqui. Ah não é Luta. Usou o Jump... Não, o Jumping Kick. Mas eu coloco o Miniquil. Usou Play Round. Usou Bounce. Por efetivo. O Luta é fraco contra... Contra Fada. O Miniquil também é forte, galera. Esses movimentos dele aí. Tá de boa. Agora o Miniquil. Usou Thunderbolt. Ah, que merda foi. Foi super efetivo. Não, mas eu vou tirar ele. Vou colocar aqui o Golem. Tá de boa. Até que o Tomb Rock... Para baixar aqui um pouco da Speed dele. Agora a gente usa novamente. Tchau, tchau. O Pikachu. Vou fazer a mesma estratégia que usar Tomb Rock. Não é Rock Tomb. Não, mas eu acho que dá no mesmo. Like on Rock. Vou usar aqui o Decidway. E usar aqui um Lift Blade. Na cara dele. É, super efetivo. Mas não... Tirou a vida dele toda. Boa. Acho que eu irei treinar eles aqui dentro da Victory Hold mesmo. Irei recuperar aqui. Deixa eu ver... Ah, morreu o Seismy Toad aí. Foi pro Brejo. Isso aqui é ser Super Potion. Deixa eu ver quem tem. No Golem. E o Seismy Toad. O resto que eu uso as Super Potion. Não, as Hyper Potion. Tá aqui. Aqui vai ter uma Double Battle. Não vou cortar. Não tem nada não. Bora logo. Oranguru. Mega Gardevoir. Deixa eu ver aqui. É Psíquico Normal. Abaixar aqui a Speed. Tá com aqui um Crush. Super efetivo. De boas aí, né? Agora a gente dá outro super efetivo nesse Mega Gardevoir. Não é o Earthquake não. Usar o Surf. Estirou um pouco o dano. Foi o Surf? Ah sim, foi o Surf. Pensei que tenha sido... O Crush aí. O Crush Kinesoranguru. Skill Weapon. Ah sim, trocou nossas habilidades. A habilidade nessa hora não importa. Com Dream Punch. É mesmo. Ele é fantasma. Ah. Bora sair louco da Victory Hold. Um Bewer. Não tava lembrando o que eu achava Bewer. Finalmente saímos aqui. Bora aqui recuperar o HP dos nossos Pokémons. Fazer louco esses carinhas que saíram da frente. Pronto. Só confirma nossas insígnias. É galera. Então foi isso. Isso que foi o vídeo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo galera. E fui. Tchau.